Música Desde criança, Fernando aprendeu com o pai o valor da coleta de resíduos sólidos. À época era difícil compreender a importância do negócio para a família e principalmente para o meio ambiente. Dez anos se passaram e hoje, à frente da diretoria geral da empresa, ele colabora com a manutenção da cadeia de reutilização de materiais sólidos. É como se a Formetais prestasse um serviço para a indústria de derretimento. Antes do material ser reprocessado, no caso derretido e fabricado, ele precisa passar por algumas etapas. Essas etapas a Formetais ela faz. Como eu te falei, a captação, segmentação e destinação, limpeza. A gente não permite que para a indústria vá a lata de alumínio com algum resíduo de canudo de plástico. Por ano são produzidos mais de 4 milhões de toneladas de resíduos sólidos somente no Ceará. São muitas as empresas que atuam no segmento de reciclagem, porém algumas não trabalham de acordo com a legislação e as normas ambientais. Os riscos de entregar os resíduos para empresas que atuam na informalidade vão desde multa a danos ao meio ambiente. A certificação ela vem para poder agregar a qualidade da sua empresa com o meio ambiente, para você não ser um nocivo. Quando você é certificado, você obedece normas e regras claras para que o seu trabalho não ofenda o meio ambiente. Eu vou te dar um exemplo específico de sucata de bateria, por exemplo. Baterias automotivas. Ela tem uma solução que é contaminante para o solo. Então para você operar com ela, você tem que obedecer certas regras que mitigam, minimizam e praticamente anulam o risco desse líquido cair no solo e chegar num lençol freático e contaminar, o que depois a gente vai utilizar. Uma das regras no segmento de bateria. No segmento de alumínio, se eu passar por derretimento, no momento que esse material sólido fica líquido, também se ele cair e entrar em contato com o solo, também vai ofender. Então todo esse processo regulamentado, quando você segue essa normatização, faz com que você não agride o meio ambiente. E é esse o foco. Obviamente, além do financeiro, é esse o foco. Segundo dados da Federação das Indústrias do Ceará, dos 184 municípios do estado, apenas 105 apresentam algum serviço de coleta de resíduos sólido urbano. 60% do material coletado vai para os aterros sanitários. 33% para lixões e 7% para aterros controlados. Apesar dos desafios, o empresário reconhece que houve um avanço no que diz respeito à conscientização dos grandes geradores de resíduos, principalmente a partir da nova legislação. A gente tem uma lei de 2012, que é a PNRS, ela até obriga os grandes geradores a destinarem corretamente, fazer o PGRS, uma legislação específica para resíduos sólidos e também os orgânicos, quando você é grande gerador. Depois que essa lei foi efetivada, gradativamente vem aumentando a conscientização. As indústrias geradoras também perceberam que geram a receita, que não é o lixo. E sim, eles hoje até usam esse termo, é o resíduo que vai ser vendido para uma empresa que vai derreter e fabricar novamente. O ciclo infinito, inclusive, isso é muito interessante na reciclagem, especificamente nos metais não ferrosos, que é o nicho da formetais, é infinito. Você vai reciclar isso infinitas vezes e vai acabar gerando uma renda também para a indústria, que ia perder, teoricamente, essa operação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho